Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo de LEGO Jurassic World E agora com o vídeo final do jogo, beleza? Que é a Alpha, o Alpha no caso Então vamos lá retomar Estamos na selva, atrás daquele super gigante dinossauro Pra quem assistiu o último episódio, usaram os raptores pra ajudarmos Só que acabou que nem ajudou, eles estão do lado do super grande dinossauro lá, né? Deixa eu pegar esse aqui Galera, pra quem pegou a série andando aí, ou não assistiu os episódios anteriores Sei lá, ou quer acompanhar tudo do zero Ou assistiu só alguns, não viu todos os episódios Aqui na descrição do vídeo tá a playlist para todos os episódios postados, beleza? Então se você não assistiu ou perdeu algum É só ir lá na playlist que tá todos os episódios selecionados por ordem, beleza? Que é isso Deixa eu só... Peraí, é você mesmo Momento Mario Pulando Nossa, tá tudo em chama, a selva Agora você sobe aí Sobe, barbeirão Você tem... Você tem... Agarra, dinossauro Que certo pra cortar Montando essa bagulha Depois de ver Funciona Não 10 Gente, não é um dos Olhe Nunca Nunca Todas Caramba Que que é isso? Ai Fiquei pulando que nenhum doido ali Ué Ué Ah, tem que ficar pulando pra... Para ele funcionar Caramba Caralho Agradeça por ter salvado tua vida Bom, temos que salvar mais dois ali, ó Nenhum de nós Estamos com o Greg e o Barry Barry, Barry Opa, eu tenho uma arma Cuidado que eu tenho uma arma, seus filha de uma puta Vai morrer tudo Ó, ó Viu? Falei que se brincasse ia rodar Rodou Fudeu Vamos salvar esse doido aqui Fudeu, mano, fudeu Sai daqui, praga Calma que você tá saindo Saiu Opa Tem um coerão, um negócio Sai, 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 ó Monta aí Ah, nem precisava, velho Podia pular ali que já era sucesso Espero que quem tem visto tenha comido algo útil É, algum dinossauro Comeu escada E cagou ela E a gente pegou os pedaços da escada Que foi cagada pelo dinossauro e montou Ai, caramba, vai cair Oh, yeah Se eu quebrar isso aqui Você, doidão Chega aí Você É você mesmo Aí Ah, talvez Ai, que merda Essa aranha Chata Ai, tem um Velociraptor ali, velho Deixa eu ver Só tem mais um pra salvar Ai, tem um Velociraptor do caralho ali Pega sua arma Fudeu Ai, que saco Não, não pode passar Porque tem uma porra de dinossauro ali Ou essas aranhas que tá aqui Mata essas aranhas Não dá pra matar Ué, ué Buguei, galera Não sei, não tem que ir O que tem aqui embaixo Ué Tem nada pra quebrar aqui, ué Opa Fala que tem alguma coisa pra montar Me fala Ah, caralho Não tem Ué Ué Ali, galera Um Velociraptor bem aqui, ó Não posso passar ali por isso Então vou ter que Fazer alguma coisa aqui Fazer alguma coisa aqui Nossa, voltamos o negócio tudo Nossa, é pra lá mesmo Voltei aqui só pra ver se tinha alguma coisa Mas Não é aqui Onde ele não já viu Ai, ai Lascou agora Peraí Ah, tá, mano Olha só, velho O maluco fica camuflado Esqueci Fiquei ali perdendo tempo Lag é foda por causa disso Vamos acelerar o passo aqui, então Esperar o tempo que nós perdemos O que é que será isso aí? O que temos aqui? Peças por montar um coletável, já vi Coletável Desculpa Delta Bem no popote, ó Fica vendo Uh, bem no popote, moleque Beleza Ai, ai Trampolim Onde está o incógnito? Vem pensar Tenho 65 milhões de anos a mais de inteligência Ah, é Foda-se Ih, já era Aquele ali já era Quebra esse negócio aqui Aventar que minha arma tem utilidade pra alguma coisa Cuidado Cuidado, doido Cuidado Cuidado Ah, eu esqueci Tem que ser esse doido aqui Que ele se camufla Ah, agora você tem uma arma, não tem? Ah, eu esqueci Sério que ele vai cuspir? Eu achei que não É mesmo Tempero do forte Ah, só baba Oh, gente Oh, gente Estão se aproximando Eu lembro perfeitamente dessa parte Se a gente ficar atirando com essa arma aqui Que eu lembro que também tinha no filme Um já morreu Vai, falece o outro O outro também faleceu Faleceu Firme Não, cara Você acertou? Sim Você é burra, hein Vamos jogar com você um pouco Fudeu Caraca Ah, agora estou controlando esse carrinho Estou de um jeito bem estranho, galera Ui, desvia Ou não Tem que pegar, quer dizer Pega, pega Peguei Tem que pegar o negócio que o trem está sendo jogado ali Não, na verdade não Ah, sei lá Esse sim Vai, anda mais rápido que o trem Ah, tem como atirar aqui Não, não Não, não Agora eu te derruba, otário Pelos Reptors Ha, onde outro grudou? Fora sempre Sai Não! Vamos! Vamos! Vá! Não! Eu peguei! Vá! Eu peguei! Vá! 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 Não! Você viu aquilo? Não vejo hora de contar pra mamãe. Não! Não pode contar isso pra sua mãe! Nunca! Conta! É essa de contar, foi boa! Tudo deve ser verificado. Quero todos os geradores reserva funcionando. Onde você está? Mudança de plano. A missão deu uma guinada. Eu vou tirar tudo do local. Ô, louco! Ué, achei que tinha acabado. Não acabou, então vamos continuar, galera. Bora lá. Dá continuidade, porque nesse vídeo aqui ainda vai zerar esse jogo, hein? Ilhas no bar. Estamos no final mesmo? Eu sei por causa do filme, eu lembro. Ué? Você. Alguém escala? Tem que subir lá em cima e ela ativou um negócio aqui que eu não sei o que foi. Tudo é melhor. Eu não sei. Me deu um pouco, mano. O melhor tem que subir lá em cima. É! Vixi, ferou. Buguei. Estamos todos juntos agora. Alguém toma arma? Você tem? Ninguém tem. Ninguém sobe também. Todo mundo fracassado nessa porra. Ah, você. Porra, agora ninguém... Todos os visitantes, por favor, dirijam-se até a saída de emergência mais próxima. Não parem para fazer carinho dos peranodontes. Não parem de correr o parque, está todo doido. Quem monta? Pode ser você. Qualquer um, vai. Ai, um daqueles bug mais filha da puta. Galera, esse jogo tem muito bug. Olha lá, bugou. Ali. O Grey 12... Ah, vai se ferrar mesmo, vai. Ah, tem que ser a Claire, mano. O menino bugou ali. Todo lego tem um bugzinho assim. Todos. Não tem esse que passa. Não tem esse que passa. Uma baixa esquerda que foi aquilo ali, tá? Bom, abrimos a porta aqui embaixo. Você vai encontrar um ótimo fato sobre dinos logo. Evacuaram o laboratório. O Dr. Wu trabalha pra nós. Não é um dinossauro de verdade. Não, não é, garoto. Imagine um menor. Bem menor. Inteligente, mortal, capaz de se esconder de tecnologia militar. Calma, garoto. Nós, 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 nós estamos do mesmo lado, não é? Por aqui. Fodeu. Centro de inovação. Vamos lá. Alguém? Nenhum. Tem uma baixa esquerda também. Hum, boa. Vamos avançar logo aqui, então, galera. Porra, é essa? É aqui, ó. Vai lá, você, então. Quem que é? Você? Não, Michel, não. É você, Grey. Grey, não. Opa! Ferrou. Só que não. Ajudou, moleque. Ajudou. Então você é o montador de joços? Roços. Bom trabalho. E levantou a poeira. Vai lá. Fica falando com seus computadores. O Apatossauro chega ao seu comprimento total em apenas 10 anos. Acho que não dá pra empurrar desse lado. Dá não? Dá. Baixo, esquerda, cima. Baixo, esquerda, cima. Aqui, alguém, você. É, sim. Gosto de ver tudo quebrando, adoro. Opa, eu não vou ter que pagar por isso, né? Caralho. Matou um ali também. Foi uma pentada violenta. Na festinha do Luan. Vai lá. Isso aqui passa por esgotos. Saídas de ventilações. Hum, atravessei. Atravessei, atravessei. Isso aqui empurra ou não? Ou não empurra? Isso aqui quebra, isso sim. E monta depois. Beleza. Agora a gente vai. Pode empurrar aí. Onde? Bom trabalho, garoto. Vai lá, galera. Eu tenho uma ideia. Desculpa. Excuse me! Excuse me! Oh, meu amigo. Cara Alguém passa ali naquele escuro? Quem que é? Você? Vai rápido, porra É você sim O que que temos aqui dentro? Ai, caralho Sai daqui, ó Tem uma tocha que pega fogo, eu vou queimar sua boca Filha do mal Aí Caralho, eu gosto de ter isso aqui, velho Só uma vez, só? Gostei É mesmo, é? Pera, mexam-se seus pau no cu Caralho Ave Maria Agora não passa ali, que bosta Peraí, quem é que camufla? É você? Passa sobre ele sem que ele te veja Ai, ai Você conserta também? Não Mas vai fazer coisa essencial O que que é isso? 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 Distração Espero que goste de brincar Ai, ele gosta Vai gente, passei Passa todo mundo Rápido, rápido, rápido Rápido Nós arrumamos Mitchell Pronto Pronto Uou Deu até a tontura Chamou a atenção Dos Velociraptor Agora a gente vaza Daquele jeito Vai ser assim, é? É Rápido Calma Calma, calma Ferro 74 58 58 58 Para 190 Precisamos de mais O que? Dentes Precisamos de mais dentes Larry, ainda está aí Preciso que abra o setor 9 9? Está brincando? Não Maluco Tem máquina de safe Mas vamos continuar Por aqui mesmo Estamos muito perto De acabar esse jogo Deixa eu atender aqui Vixe, tem um negócio ali Dourado Mas tinha que ter alguém Com alguma Com um laser Para quebrar Espera aí Tem um negócio ali em cima Ali, ó Tinha que ter um jeito De subir Tinha que ter um jeito De subir Ah Você Como é que você pega Impulso Espera aí Deixa eu ver Como é que é Esse Raptor aqui Vai ter utilidade Para alguma coisa Acho que ele vai Quebrar esse aqui, ó Não, esse aqui não quebra Espera aí Tem que quebrar Esse aqui, ó Quebra Ah, mas que bosta Doido Ah, tem coisa aqui, ó Alguém Alguém Vamos ver se a gente Faz isso aqui funcionar Espera aí, espera aí Tem coisa para montar aqui, ó Aê, agora já sei Você Sai daí, pô Sai daí, pô Sai daí, pô Obrigado Você Vamos ver se é você Que passa ali no escuro Não, é você Aê Agora você, menino Vamos descobrir agora Você grita também, moleque Não, não grita não Se alguém gritar Sem se quebrar Esse trem azul aqui Você já vai ser útil Para alguma coisa Bate a foto Aê Vamos precisar de mais peças Para terminar Com o dinossauro Pera aí, vê você Achei outro lugar aqui Mais pra cá Aqui no meio Boa Olha só Se o Velociraptor não está ajudando Nós pra caramba Dessa vez Sim, mas alguém tem que me dar um pé, né Vai lá Beleza Agora temos o que precisamos Para montarmos Alguém precisa ficar sentado ali, né Pode ser Ou tem que ser a pessoa certa Agora é assim, ó Daquele jeito Vou contar até 3 E Let's go, baby Let's go, baby De novo Caramba Demos um negócio Para essa porra Na boca Que parece que está tossindo Ai, vamos voltar para o Velociraptor Agora Mate Ai, doido Volta Vai, 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 vai Caraca, está me dando dano Ai, caralho Vai na boca, vai na boca Na hora que ele abre a boca Galera Tem que ser na hora que ele abre a boca ali, hein Já sei Caralho A hora que eu mudo Vai Aê, deu tempo Agora a gente vai lá e bate Agora a gente pega a arma de novo E acerta Porra, mas que merda, doido Cara, eu estava tonto Porra, é essa? Vai tomar no cu Ah, quebrou o negócio Vai lá Vamos dar uma surra nele Vê se não faz caganeira agora Olha, eu não estou entendendo Ah, mas que saco, velho Eu não estou entendendo Na hora que ele fica tonto Eu não sei se eu tenho que acertar ele Ou eu tenho que bater nele Ele matou o Velociraptor ainda Dá para variar Cuidado, 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 cuidado Ai, mas que saco Vai, vai, vai Aí 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 é o caralho Não deu tempo Esse é o chefe final Galera, tenho certeza Aqui na verdade Não é chefe correndo Aí A oportunidade é única Para a gente fazer o que a gente tem que fazer Espera aí Aí Ah, cara Tem que usar o Velociraptor Para fazer isso Você centraliza a boca dele E pula Apertando bola Ou B Agora já sei Agora você já era Seu atalho Surra de pau mole Surra de pau mole Agora vai Agora é a última, mano Ai, ai, ai Ai, caramba Vou pegar as peças Abre a bocona Abre a bocona De filha da puta Aê Bate nele Tonteou Mirou Pulou Moreu agora Agora acabou Ai, ai Abre a bocona Abre a bocona Caralho Caralho Agora o bagulho Ficou sinistro Doido Que final Grande Do caralho Deixa eu ver Estamos com alguns Velociraptor aqui Para ajudar nós Alguém que entra na merda Você Também não Você Também não Mas que merda Quem é que faz isso Ah, é o Grey Red Beleza Ah, coletável Até porque eu gosto Simbora Vamos ver o que tem que fazer aqui Vamos ver Vamos ver Caralho Tem muita coisa aqui Opa Velociraptor Viu o que tem aqui Você sente cheiro, né Então vamos seguir nossos cheiros Segue pra cá Até aqui O que que eu achei Aqui dentro Vai Montei Gente Você mesmo Vai Pule aí Você pula alto Alguém Levanta Precisamos de uma engrenagem Que merda Precisamos de uma engrenagem Que não sabemos onde está Pra ser usado ali Ahn Vai você Fala aqui Engrenagem Engrenagem É Engrenagem É engrenagem Só pula aqui E rodarmos Vai descer agora na tirolesa Desce aí minha filha Vai Acima Esquerda Abaixo Acima Esquerda Abaixo Super Plataforma Marotona Ahn Oh My God Tem sim Vai Puxa esse tempo Abaixo Não A galera consegue subir Preciso de quem Escala esse aqui Estou apressado Aqui Ó Ó Ali foi um choque De 10 mil volts Agora briga de Direx Aê B A Comandos marotos E agora Tem que me fazer aqui Você Pulei E agora Ué Espera aí Galera Aí É isso aqui Que eu quero fazer Mas não tava dando Uhul Agora já era Acabou Já era nada E aí E aí Nossa! Se fudeu! Se fudeu! Se fudeu! Deixa eles quietos! Olha o que esses Velociraptor fizeram! Pegaram os brinquedos lá! O outro saiu de moto! Acabou galera! Jurassic Park... Jurassic World terminado, completado! Peguei mais de um milhão de moedas! Mais de um milhão de peças azuis durante o jogo todo! Nosso processo foi 45% até o final! Ou só a última fase? Acho que foi só a última fase! Pegamos coletáveis! Desbloqueamos a Claire! Liberamos um novo carro! E coletáveis! Level e... Acabamos! Então galera é isso! Terminamos aí mais uma série no canal! Acho que eu fiz só duas séries no canal! Então muito obrigado a todos que assistiram! Agora ficou esse final! Então se gostou não se esqueça de clicar no gostei para ajudar! Muito obrigado a todos que acompanharam essa série! Para quem não assistiu alguns episódios! Ou para quem não assistiu tudo e quer assistir! A playlist com todos os episódios está aqui na descrição do vídeo! Ou no canal, beleza? Obrigado.